Líder em vendas nacionais, a Susan Batter já está no mercado há 7 anos distribuindo os produtos Acedelco. Para você ter uma ideia, esta marca Acedelco já está no mundo há 100 anos. E aqui no Brasil é quanto tempo? Mais de 30 anos. É qualidade, é alta tecnologia. E para você ter uma ideia dos produtos, eu vou descrever aqui para você. Olha, tem bateria, tem cabo de vela, correias, discos e tambores de freio, filtros, fluidos e químicos, pastilhas para freio e velas de ignição. E com certeza tem um revendedor Acedelco pertinho de você. Mas hoje a gente vai falar desses dois produtos aqui. Primeiro a bateria Gold, quantos meses de garantia? 24 meses de garantia. 24 meses de garantia. E a Red? 18 meses de garantia. Tem no mercado um produto com tanto tempo assim? A única do mercado. Com tanto tempo de garantia? Não existe. A Gold e a Red. Agora, esta, por exemplo, de 36 amperes para carros populares, sai a quanto? R$ 65,00. R$ 65,00, gente. Você está levando qualidade, tecnologia, tranquilidade, confiança de uma marca forte e líder no mercado. Agora, se você tem o seu estabelecimento comercial e ainda não trabalha com essa marca e gostaria, é só entrar em contato com o pessoal aqui, que eles têm condições especialíssimas. O telefone é o 6965-6608. 6965-6608. Tem com certeza um apertinho de você, certo? Certo. Acedelco. Susan Bater, tudo a ver. Vem.